...pareceres sob proposições sujeitas à apreciação de plenário. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu vou, em comum acordo com vossa excelência, considerando o primeiro projeto da pauta, que é o PLC 35 de 2023, eu, novamente, gostaria agora de fazer o apelo à comissão de fiscalização. Obviamente que vossa excelência, enquanto relator, tem uma autonomia, eu diria, maior que os paros da comissão, que vossa excelência, que vai emitir o parecer. Mas eu gostaria muito de que o deputado Rafael Martins, o deputado Ulisses, o deputado Doutor Jean, o deputado Luizinho, também pudesse compreender o apelo que eu estou fazendo ao presidente. Porque hoje nós temos uma... Presidente, dando continuidade aqui à fala, os paros, em entender, deputado Rafael Martins, nós estamos com o PLC 35 na pauta. Esse PLC 35, ele trata da imunidade tributária previdenciária. O que seria isso? A imunidade tributária previdenciária, para quem ela é destinada? Para alguns servidores que têm um rol de doenças incapacitantes. A imunidade tributária previdenciária é fica isento de pagar a Previdência os servidores que têm essa doença incapacitante no rol. Bom, desde que esse projeto chegou na casa, eu estou trabalhando para que o projeto possa ser estendido aos militares. mas, lá na administração pública, não consegui convencer o relator que nós estamos tratando de uma lei complementar, de um projeto de lei complementar. Porque, se não, deputado Rafael Martins, nós vamos ter o agente fazendário, o agente do meio ambiente, a professora, o policial civil, o policial penal, o agente sócio-educativo, nós vamos ter todos os outros. Vamos colocar assim, 400 mil servidores públicos civis desfrutando de um benefício por ter a doença incapacitante. Então, a isenção é pela doença, não é pela categoria de servidor. Ao passo que, lá na Comissão de Administração Pública, a gente não conseguiu fazer o convencimento, o relator entendendo que não poderia estender, porque deveria ser tratado em estatuto próprio. dos militares. Eu estou aqui conversando, desde ontem, com o relator, deputado José Guilherme e presidente da Comissão, e mostrando claramente que, em que pese a Constituição do Estado, no seu capítulo do artigo 36, e a referência do parágrafo 19, dizer que essa imunidade está sendo levada aos servidores civis, nada nos impede de inovar no mundo jurídico. Porque nós estamos tratando de lei complementar. O estatuto dos militares só pode ser alterado por lei complementar. Então, nós estamos tratando um PLC. Nada, não há uma vedação. Olha, isso aqui é para os servidores civis e é vedado aos militares. Então, não há vedação. Então, nós podemos perfeitamente inovar no mundo jurídico, dizendo, olha, é para os servidores civis e estamos estendendo aos militares. Porque, senão, nós vamos ter um com a mesma doença, um com a imunidade tributária e o outro não. É assim, é algo, é assim, estapafúrdio você ter servidores sendo tratados de formas diferentes pelo fato da doença. O benefício não ser alcançado pelo fato da doença. Então, presidente, quer dizer que eu vou, eu mesmo apresento o requerimento para retirada de pauta. O acordo que eu fiz com o presidente, a gente vai retirar de pauta. O projeto voltará amanhã, a pauta às 10 horas, para que o presidente e relator da matéria tenha mais tempo de analisar, de debruçar e entender o que eu estou falando. Nada nos impede de inovar no mundo jurídico. Quem pode inovar no mundo jurídico somos nós, legisladores. Quem não pode é o governador, é o Tribunal de Justiça, por edição de decreto, por edição de resoluções, de portaria. Eles não podem inovar no mundo jurídico, mas nós podemos. Essa é a nossa função. Então, apenas querendo que ela seja estendida. E o universo ainda é pequeno, muito pequeno. Então, é um apelo que eu faço ao deputado presidente Zé Guilherme, que olhe com atenção, que olhe com carinho e que encontre uma solução, porque é muito grave você deixar uma classe de trabalhadores sem esse amparo, pelo fato de ser uma doença incapacitante que pode atingir. O doutor Jean fez uma colocação aqui, esplêndida, aqui e lá no plenário. Quer dizer, não que a farda impede que ele pegue a doença. A farda é algo que impede que ele possa contrair uma doença incapacitante. Óbvio que não. Não é, doutor Jean? Vossa Excelência, como médico, ninguém sabe melhor do que é isso. Óbvio que não. Então, quero agradecer aqui, presidente, o entendimento. E, em face do entendimento, nós vamos retirar os demais requerimentos que estavam também aqui para as outras matérias. Sobremesa, requerimento, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O deputado que subscreve requer de vossa excelência os termos regimentais e seja retirado de pauta PLC 35-2023. Sala de Comissões, quadra dezembro de 2013, deputado Sargento Rodrigues. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os que querem rejeitar, se manifestem. Está aprovado o requerimento. Projeto de resolução 8-2023, turno único. Susta os efeitos do VT constante do anexo 1 do decreto 44.890, de 9 de setembro de 2008. Autor, deputado Lucas Lasmar, relator, deputado Zé Guilherme. De autoria do deputado Lucas Lasmar, a proposição epígrafe visa assustar os efeitos do VT constante do anexo 1 do decreto 44.890, de 9 de setembro de 2008. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102.7 do Regimento Interno. A Comissão de Constituição e Justiça ressaltou, em razão do artigo 33 da Lei nº 19.973, de 2011, ter revogado o parágrafo 4 do artigo 2º da Lei nº 17.717, de 2008, não há que se falar na existência de redutor na fórmula de cálculo da referida gratificação, haja vista que o dispositivo que autorizava a dedução dos valores devidos aos servidores foi revogado pela legislação estadual. Assim, a comissão afirmou, do anexo 1 do decreto 44.892, de 2018, ultrapassa o disposto do artigo 90, inciso 7, da Constituição mineira, que atribui ao governador de Estado competência privativa para expedir decretos e regulamentos para a fiel execução da lei, já que, conforme se extrai de o disposto do anexo 1 do referido decreto, a fórmula para cálculo da G-Dima contém parcela a ser deduzida do montante calculado favoravelmente do servidor denominado VT, correspondente ao valor em reais para os níveis de posicionamento, conforme inciso 2º do parágrafo 1 do artigo 3º deste decreto, observado o disposto do parágrafo 4 do mesmo artigo. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o aspecto que compete a esta comissão, analisar, verificamos que os servidores teriam direito à supressão da dedução, desde o momento em que a lei revogou o dispositivo do redutor na fórmula do cálculo da referida gratificação. Nesse sentido, não há que se falar em impacto nos cofres públicos, uma vez que as alterações já deveriam ter sido efetivadas desde aquele momento. Portanto, opinamos pelo prosseguimento da traminação da proposição na forma do substitutivo apresentado pela Comissão de Administração Pública, que aperfeiçoou o seu texto. Conclusão, em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de resolução 8.223 em primeiro turno na forma do substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Administração Pública. Em discussão, o parecer. Presidente, pela ordem. Para discutir. Só informo que tem uma emenda. Vou só ler, está, deputado? Está bom. Proposta de emenda 1 ao projeto de resolução 8. Desse é a seguinte redação, artigo 2º. Artigo 2º. Esta resolução tem vigor 15 dias após a data da sua publicação. Sala das Comissões, 29 de novembro, 3 deputados. Sargento Rodrigues. Opino pela rejeição da emenda. Com a palavra para discutir, deputado Lucas Lasmar. Bom dia a todos. Obrigado, presidente Zé Guilherme, por dar esse parecer tão importante no momento em que tentamos buscar a valorização dos funcionários do IMA, onde tem, infelizmente, um prejuízo, onde um decreto está sobrepondo a lei. E fico muito feliz que o próprio governo também sinalizou que há um erro e que também está dando continuidade a esse projeto tão importante. Então, peço a todos os líderes da casa que a gente consiga colocar em plenário ainda essa semana para a gente aprovar esse projeto de resolução, para garantir que os funcionários do IMA recebam, antes de qualquer tipo de situação, se vai aprovar ou não o regime de recuperação fiscal. E o nosso trabalho é para que isso aconteça e essa correção, que está mais de, desde 2015, prejudicando a todos esses funcionários, possa ser corrigido ainda essa semana. Então, obrigado, presidente Zé Guilherme, por me receber tão bem em seu gabinete e fazer com que esse projeto avance dentro da Assembleia Legislativa. Então, obrigado a todos. E os servidores do IMA, contem comigo e estamos juntos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Em votação, aparecer salvo proposta de emendas. Os deputados e deputadas que aprovam aparecer salvo as propostas de emenda, permaneça como se encontra. Os que querem rejeitar, se manifestem. Está aprovado. Em votação, as propostas de emenda que receberam opinião contrária do relator. As deputadas e os deputados que desejam aprovar as propostas da emenda, permaneçam como se encontra. Os que desejam rejeitar as propostas de emenda, se manifestem. Está rejeitado. Está suspenso a reunião por alguns minutos. no artigo 22º, segundo turno. Altera lei 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notoriais de registro, o recolhimento da taxa de fiscalização judiciária, a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e da outras providências. Relator, deputado Zé Guilherme. De autoria do Tribunal de Justiça, o projeto tem lei em epígrafe e altera a lei 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e os pagamentos dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notoriais de registro. O recolhimento da taxa de fiscalização judiciária, a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e da outras providências. A proposição foi aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, com a emenda 5 e as subemendas número 1, as emendas número 6 e 9, e retorna a este órgão colegiado para dela receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 7, do regimento interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos, no final, uma redação do vencido que faz parte desse parecer. Redação do vencido altera a lei 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notoriais de registro, o recolhimento da taxa de fiscalização judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida na Lei Federal de Outras Providências. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, ficam acrescentados ao artigo 2º da lei 15.424, de 30 de dezembro de 2004, os seguintes parágrafos, 4º e 5º. Artigo 2º, o interino designado para responder pelo serviço notorial e de registro, terá retirada limitada a 90,25% do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, devendo o excedente ao teto remuneratório ser recolhido ao Fundo Especial do Poder Judiciário nos termos do inciso 14, artigo 3 da lei de 20.802, de 26 de julho de 2013. Parágrafo 5º, o órgão competente do Tribunal de Justiça do Estado poderá limitar a remuneração dos interinos e de seus substitutos de acordo com a arrecadação da serventia. Artigo 2º, fica acrescentada à lei 15.424, de 2004, o seguinte, artigo 2º A. Artigo 2º A. Quando o título for apresentado pela prenotação, o usuário poderá optar, 1, pelo depósito do pagamento antecipado dos emolumentos e das custas, 2, pelo recolhimento do valor de prenotação e depósito posterior do pagamento do valor restante no prazo de cinco dias, contado da dada de análise pela oficial que incluiu a precisão do registro. Esta presidência vai entrar na fase de discussão do parecer. Sobre a mesa, propostas de emenda dos deputados. Proposta de emenda 1. Acrescentes ao artigo 10 da lei 15.424, de 2004, os seguintes, parágrafos 2º e 3º, transformando o seu parágrafo único em parágrafo 1º. Artigo 18-A. Parágrafo 1º. No caso da certidão emitida em razão de dados recebidos eletronicamente, o oficial que a expedir é responsável pelo recolhimento da taxa de fiscalização judiciária, bem como os valores referentes à compensação da gratuidade que tratam os artigos 31 e 32 dessa lei. No caso de registros de nascimento ou óbito realizados em unidades interligadas, obrigatoriamente serão remetidos os dados para a lavratura dos assentos na serventia de registro civil das pessoas naturais da residência dos genitores ou do falecido. Parágrafo 3º. Os notários deverão consultar central eletrônica própria previamente ao ato de reconhecimento de firma em autorizações para transferências de veículos automotores, aplicando o disposto 17 dessa lei. Deputado Lucas Lasmar. Emenda número 2. Ficam acrescentados os artigos 2º da lei 15.424, de 30 de dezembro de 2004, seguintes parágrafos 4º, 5º e 7º. Artigo 2º, parágrafo 4º. Fica criada a renda mínima de vinda do excedente do teto remuneratório constitucional destinada exclusivamente ao registro civil das pessoas naturais, sendo esta diversa da complementação prevista no artigo 34 dessa lei. Parágrafo 5º. O interino ou interventor designado para responder pelo serviço notorial e de registro terá a retirada limitada a 90,25% do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, devendo o excedente ao teto remuneratório ser recolhido ao Fundo Recompio MGR Civil para pagamento da renda mínima do registro civil das pessoas naturais, conforme o parágrafo 4º desse artigo. Sexto, o valor da renda mínima do interino que exerce a titularidade da serventia do registro civil das pessoas naturais não poderá ser inferior a 50% da renda mínima do delegatório. Parágrafo 7º. O valor dessa renda mínima poderá ser majorado ou reduzido a manter o equilíbrio financeiro do fundo responsável por seu pagamento. Deputado Lucas Lasmar. Proposta de emenda número 3. Acrescentes onde convier. Acrescentes ao artigo 21 da lei 15.424 de 2004, os seguintes incisos 4º e 5º e os parágrafos 1 e 2. 4º, pelos atos relacionados com aquisição ou financiamentos com recursos advindos da Companhia de Habilitação de Minas Gerais Coab. Pelo procedimento para alteração do prenome e gênero da pessoa transgênero no registro civil de pessoas naturais. Parágrafo 1º. A líquida do Recomp-MG passará 5,66% para 7,66%, alterando o parágrafo único do artigo 31 desta lei para restabelecer o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial entre o poder legante e o delegatório, tendo em vista todas as gratuidades anteriormente criadas sem fonte de custeio. Parágrafo 2º. Para manter o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial entre o poder público e o delegatório, para toda nova gratuidade criada, deverá ter o consequente aumento do fundo Recomp-MG ou ser indicada a fonte de custeio a fim de compensar a nova gratuidade. Deputado Lucas Lasmar. Emenda número 4. Acrescente ao artigo 20 da lei 15.424 de 2004, o seguinte, parágrafo 4º, artigo 20, parágrafo 4, todos os atos praticados no registro civil de pessoas notoriais, independentemente de serem gratuitos ou pagos, serão isentos da taxa de fiscalização judiciária. Deputado Lucas Lasmar. Emenda número 5. Acrescente ao artigo 26 da lei 15.424 de 2004, os seguintes parágrafos, segundo e terceiro, transformando o seu parágrafo único em parágrafo 1º com nova redação. Artigo 26, parágrafo 1º. Além da obrigação prevista no capítulo deste artigo, o notário e o registrador remeterão mensalmente ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e ao Recomp, até o quinto dia último do mês subsequente, o da prática do ato relatório circunstanciado, contendo a quantidade de atos praticados por espécie, indicando o valor dos emolumentos cobrados e o valor da taxa de fiscalização judiciária recolhida ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais conforme depuseram o regulamento. Parágrafo 2º. A transmissão de dados relativos aos selos utilizados e aos respectivos atos notoriais e de registros praticados será feita diariamente até, no máximo, 12 horas do dia seguinte ao da utilização do selo. Parágrafo 3º. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais integrará com o Recomp, em até 120 dias da publicação desta lei, o seu sistema eletrônico de recebimento do relatório circunstanciado que contém a quantidade de atos praticados com valores dos emolumentos cobrados, valor da taxa de fiscalização judiciária e valor depositado no Recomp, PMG, deputado Lucas Lasmar. Emenda 6. Acrescente o artigo 32 da Lei 15.424.24, o seguinte, parágrafo 3º. Artigo 32. Parágrafo 3º. A ausência de depósitos dos valores devidos à compensação prevista no artigo 31, ensejará a abertura automática de procedimento administrativo e sujeitará o infrator à multa de 20% devido que será destinado ao Recomp, PMG, acumulada com as seguintes penalidades. 1. Dois meses sem recolhimento dos valores devido à compensação, ensejará ao infrator a penalidade de repreensão caso seja caracterizado dolo. 2. Três meses sem recolhimento dos valores devido à compensação, ensejará a suspensão das atividades do registrador ou notário em até 60 dias. 2. Acima de três meses ou qualquer fraude que vise lesar o fundo de recomp, ensejará a perda da delegação. Deputado Lucas Lasmar. Emenda 7. Acrescente ao artigo 34 da Lei 15.424, dos seguintes parágrafos, 3º e 4º. Artigo 34. Parágrafo 3º. A compensação prevista no inciso 1 poderá ser feita com valores diferenciados e ou, por faixa, levando-se em conta os emolumentos líquidos da arrecadação mensal da serventia e a esta possui atribuição notarial, anexações, acumulações e outras especialidades. Parágrafo 4º. Para a compensação prevista no inciso 1, as serventias que possuem registro civil das pessoas naturais sem qualquer anexação, acumulação, atribuição notarial ou emolumentos líquidos pensais inferiores a 6 mil UFENGES. Terão os valores ressacimentos no mínimo de 100% superiores àquelas que possuem outras especialidades anexadas, acumuladas e ou a tributação notarial desde que não ultrapasse o valor limite de emolumentos líquidos estipulados no seu parágrafo. Deputado Lucas Lasmar. Emenda número 8. Desse a seguinte redação ao parágrafo 2º do artigo 35 da Lei 15.424, de 2004. Artigo 35, parágrafo 2º. Os valores referidos nessa lei serão recolhidos pelo notário e registrador até o 15.1 do mês subsequente da prática do ato. Deputado Lucas Lasmar. Emenda 9. Acrescente onde convier. Ficam revogados os incisos 3º, do artigo 34, dos incisos 3 e 7º do artigo 37 de todos da Lei 15.424, deputado Lucas Lasmar. Emenda 10. Desse a seguinte redação ao artigo 11. Artigo 11. O inciso 5º do artigo 20 da Lei 15.424, de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação e ficam acrescentados os seguintes 12 e 13 a seguir. Artigo 20. 5º. Autenticação de averbação da alteração do ato constitutivo de associações comunitárias, dos hospitais filantrópicos e das entidades sociais nos termos e condições previstos em regulamento. 12. Para cumprimento de decisão administrativa do Poder Judiciário. 13. Relativo ao cancelamento da prenotação prevista no parado 3º do artigo 2º dessa lei. Deputado Ricardo Campos. Deputado Ana Paula Siqueira. Emenda número 11. Fica acrescido o artigo 21 da Lei 15.424, de 2004, o seguinte inciso. Artigo 21. 4. Pelos atos relacionados aos programas de habitação e interesse social. Deputado Bela Gonçalves. Emenda 12. Acrescente o artigo 6º, o artigo 21, o inciso 6º, do artigo 21 da Lei 15.424, de 2024. Artigo 21. Pelo registro e regularização das casas religiosas, matriz africana, no registro civil de pessoas jurídicas. Deputado André Jesus, Bela Gonçalves, doutor Jean Freire, Cristiano Silveira, Leleco Pimentel e deputada Leninha. Emenda 13. Desse a seguinte redação, capítulo do artigo 15, substitutivo 2, ao projeto de lei 4.222, que dá nova redação ao capítulo e ao parágrafo 3º do artigo 28, da Lei 15.424, de 2004. Artigo 15. O parágrafo 3º do artigo 28, da Lei 15.424, de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação. Autores, doutor Jean Freire, André de Jesus, Bela Gonçalves, Cristiano Silveira, Leleco Pimentel e deputada Leninha. Proposta emenda 14. Suprima-se. Suprima-se o artigo 16 do substitutivo nº 2, ao projeto de lei nº 4.000, de 2022, que é da nova redação, inciso 1, do artigo 49A, Lei 15.424, de 2004. Autores, deputados, doutor Jean Freire, André de Jesus, Bela Gonçalves, Cristiano Silveira, Leleco Pimentel, Leninha, Luizinho e Macaé Varisso. Emenda nº 15. Suprima-se o artigo 18 do substitutivo nº 2, projeto de lei nº 4.000, de 2022, que é da nova redação, parágrafo único do artigo 19 da Lei 14.303, de 19 de junho de 2022. Autores, deputados, doutor Jean Freire, Lucas Lasmar, André de Jesus, Bela Gonçalves, Cristiano Silveira, Leninha, Leleco Pimentel e deputado Luizinho. Emenda nº 16. Suprima-se o parágrafo 5º do artigo 1º do substitutivo nº 2 ao projeto de lei nº 4.000, de 2022, e acrescenta-se os parágrafos 4º e 5º do artigo 2º da Lei 15.424, de 2004. Autores, deputados Jean Freire, André de Jesus, Ana Paula Siqueira, Bela Gonçalves, Cristiano Silveira, Leleco Pimentel, Leninha e Lohana. Emenda nº 17. Suprima-se o parágrafo 1 do artigo 5º do substitutivo nº 2 ao projeto de lei nº 4.000, de 2022, que acrescenta o artigo 10b, lei nº 15.424, de 2004. Autores, deputado doutor Jean Freire, André de Jesus, Bela Gonçalves, Cristiano Silveira, Leleco Pimentel, Leninha Lohana e deputado Luizinho. Emenda nº 18. Acrescenta-se ao artigo 10 da lei nº 15.424, o parágrafo 2º, com a seguinte redação, artigo 10, parágrafo 2º, décimo segundo. A comunicação dos atos processuais judiciais através do registro de títulos e documentos terá uma redução de 20% no valor das notificações vedadas, quaisquer outras reduções e incessões e as comunicações amparadas pela justiça gratuita serão compensadas por regulamentação de iniciativa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Deputado João Magalhães. Emenda nº 19. Denovo-se a redação, artigo 33 da lei nº 15.424, com a seguinte redação, artigo 33. A gestão e os devidos repassos de recursos serão realizados por comissão gestora integrada por 10 membros efetivos dos respectivos suplentes, assim distribuído. Três representantes indicados pelo Sindicato de Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado de Minas Gerais. Receviu um representante indicado pela Associação de Notórios e Registradores do Estado de Minas Gerais. Um representante indicado pela Associação de Serventuários de Justiça do Estado de Minas Gerais, sejus obrigatoriamente titular de Registro Civil de Pessoas Naturais e Localizadas em Distrito. Um representante indicado pelo Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais. Um representante indicado pelo Instituto de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurísticas de Minas Gerais. Um representante indicado pelo Colégio Notorial do Brasil de Minas Gerais. Um representante indicado pelo Instituto de Protestos de Títulos de Minas Gerais. Um representante servidor do TJMG indicado pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Parágrafo, primeiro, os membros da Comissão Gestora serão empossados de imediato com mero protocolo de indicação das associações, respeitando o mandado dos atuais representantes. Parágrafo, segundo, o coordenador da Comissão Gestora será eleito pela nova composição da Comissão Gestora e terá o voto de qualidade. Deputado João Magalhães. Número 20. Desse a redação do artigo 34 da Lei 15.424, de 2004, com a seguinte redação. A destinação dos recursos previstos nesse capítulo atenderá a seguinte ordem de prioridade após a dedução de 5% para custeio e administração mediante apresentação de prestação de contas mensalmente à gestora. Deputado João Magalhães. Emenda 21. Acrescente-se onde convier. Artigo. Fica acrescentada a nota 9 da tabela 3, constante no anexo da Lei 15.424, de 30 de dezembro de 2004. Nota 9. Sobre os títulos incluídos de primeira a quinta faixa de valores, alínea A, o número 5 da tabela 3 do anexo dessa lei, não incidirão as cobranças das taxas de arquivamento e cancelamento previstas no número 1 da tabela 8, no número 1 da tabela 2 e no número 1B da tabela 3. Deputado João Magalhães. Modificativa. Artigo 10. Ficam acrescentados à Lei 15.424, de 2004, o seguinte artigo 19A. O proté de títulos, quando o devedor for pessoa física natural, inscrição de cadastro das pessoas sociais, o governo federal, o Cade Único, o Micro e Pequena Empresa é sujeito às seguintes condições. Autores. Deputado Ulisses Gomes, Ana Paula Siqueira, deputado Andréa de Jesus, Beatriz Serqueira, deputada Bela, deputado Celinho do Citrocel, deputado Cristiano Silveira, deputado Dr. Jean Freire, deputado Leleco Pimentel, deputado Leninha, deputado Lucas Alasman, deputado Luizinho, deputado Macaé Varisso. Proposta 23. Modificativa. Artigo 4º, inciso 11, do parágrafo 3º, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10. Parágrafo 3º, 11. No registro de hipoteca, alienação fiduciária de bem imóvel, móvel e penhor, relacionados a contratos firmados por meio de cédula rural, de cédula de produto rural, bem como cédula de crédito bancário para fins rurais, os emolumentos serão cobrados com a redução de 75% dos valores previstos na linha E, número 5 da tabela 4, constante no anexo dessa lei, levando-se em consideração o valor do negócio jurídico celebrado e, no caso de crédito rural e uno, no Pronaf, ou em favor do agricultor familiar que tem declaração de aptidão Pronaf, DAP, serão cobrados com redução de 75%. Deputado Ulisses Gomes e deputado Ana Paula Sequeira, André de Jesus, Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, Aline Citrossel, Cristiano Silveira, o doutor Jean Freire, Leleco Pimentel, Leninha, Lohana, Lucas Elasmar, deputado Luizinho, Macaia Variz. Emenda 24, aditiva, artigo, acrescente-se o segundo inciso 1 ao artigo 19b, inciso 1, as notificações de protesto deverão informar os devedores sobre os descontos previstos nos artigos 19a e 19b, incidentes sobre os emolumentos, taxas e dívida principal, além de conter a informação sobre a possibilidade de parcelamento e pagamento mediante cartão de crédito, bem como as demais condições de pagamento. Deputados, Ulisses Gomes, Ana Paula Sequeira, André de Jesus, Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, Selim Citrossel, Cristiano Silveira, doutor Jean Freire, Leleco Pimentel, deputado Aleninha, deputado Adalrano, deputado Lucas Lasmar, deputado Luizinho, deputado Macaé Varisso, emenda 25. Modificativa, artigo 19b, incidirá uma redução de 50% sobre o valor dos emolumentos e da respectiva taxa de fiscalização judiciária fixada nas tabelas constantes no anexo dessa lei e demais despesas ressalvadas à intimidação digital no cancelamento dos títulos apresentados a protesto durante o período compreendido em 20 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2022, no período de vigência do estado de emergência em saúde pública de importância internacional, regulamentado pela Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e decreto legislativo de 6 de 20 de março de 2020, ainda entre 1 de 1 de 23 até 31 de dezembro de 2023, fim da vigência do Programa Federal Desenrola Brasil, regulamentado pela Lei Federal 14.620, de 2023. Autores, deputado Ulisses Rômes, Ana Paula Sequeira, Andréa Jesus, Beatriz Serqueira, deputada Bela Gonçalves, Celindo Citrocel, Cristiano Silveira, Jean Freire, Leleco Pimentel, Leninha Lohana, Lucas Lasmar, Luizinho, Macaé Variz. Emenda 26, desse a seguinte redação, inciso 6 do artigo 37 da Lei 15.424, de 30 de dezembro de 2004. Artigo 37. Pagamento pelo envio dos mapas de relatórios obrigatórios feitos pelo registro civil de pessoas naturais dos diversos órgãos e autarquias da administração até o limite por cada mapa ou relatório até 200 ofengues para o envio de informações no meio impresso ou mediante transmissão de dados eletrônicos quando atende os requisitos de infraestrutura de chaves públicas e padrões em ter a probabilidade do governo eletrônico. Deputado Lucas Lasmar. Proposta de emenda fica acrescentado ao artigo 21 da Lei 15.424, seguinte inciso do artigo 21 pelos dados relacionados com o Programa de Habitação e Interesse Social. Deputado Bela Gonçalo. Está suspensa a reunião por alguns minutos. Opinamos pela aprovação do projeto de lei do projeto de lei 4.000 de 2022, segundo turno, na forma do substitutivo do número vencido, primeiro turno, a seguir redigido. Altera a lei 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notoriais de registro e ao notoriais de registro ao recolhimento de taxa de fiscalização judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal. Na qualidade relator da matéria, opino pela rejeição das propostas das emendas de 1 a 10 e 12 e informo que estão incorporadas no parecer desde relator as emendas 11 e 13 a 27. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados, salvo as emendas. As deputadas, os deputados que aprovam parecer salvo proposta de emenda permaneçam como se encontram. Os que discordam se manifestam. Está aprovado. Parecer, salvo proposta da emenda. Presidente, voto contrário. Com voto contrário do deputado Sargento Rodrigues. Com aprovação do parecer, ficam prejudicadas as propostas de emenda 11 e 13 a 27 que estão incorporadas no parecer. cobrando mais taxa dos outros. Em votação, as propostas de emenda que receberão opinião contrária ao relator de 1 a 10 e a 12. As deputadas e deputadas que desejam aprovar as propostas de emenda permaneçam como se encontram os que desejam ajeitar. as propostas se manifestam. Estão rejeitadas as propostas de emenda com votos. Não teve voto. Eu vou comprar uma doção. Isso, Carlos, que isso aí está muito mal. Projeto de lei 2.116, 2015, primeiro turno. dispõe sobre a política de estímulo à cidadania fiscal do Estado de Minas Gerais e das outras providências. De autoria do deputado Bosco, o projeto de lei 2.116, 2015, dispõe sobre a política de estímulo à cidadania fiscal do Estado de Minas Gerais e das outras providências. Nos termos do parágrafo 2º, artigo 173 do Regimento Interno, foram anexados os projetos de lei 3.779, 2016, e 5.228, de 2018, e 758, de 2019. Agora está indo. Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Cabe agora a esta comissão emitir parecer sobre os aspectos orçamentários financeiros da matéria conforme disposto no artigo 188 combinado com o artigo 102, 7º e D do Regimento Interno. Obrigado. Vale ressaltar ainda a medida de cunho social ao se prever a distribuição de prêmios em dinheiro também para entidades de assistência social sem fins lucrativos situadas no Estado. Somos, portanto, favoráveis à intenção do projeto em análise na forma sugerida pela comissão antecedente, entretanto, para aprimorar o seu texto adequando a técnica legislativa, apresentamos novo substitutivo ao projeto. Promovemos também ajustes na cláusula de vigência e a exclusão da menção a ação específica do PPAG e ao tipo de recurso do Tesouro relacionados à implementação da política por não ser conveniente nem necessária a sua previsão texto legal. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2116-2015 em primeiro turno na forma substitutiva número 2 a seguir redigido. Dispõe sobre a política de estímulo à cidadania fiscal no Estado da nota fiscal. A Assembleia Legislativa Decreta. Artigo 1. Esta lei dispõe sobre a política de estímulo à cidadania fiscal do Estado de nota fiscal mineira no âmbito dos programas inseridos no plano plenural de ação governamental. Artigo 2. Segundo, a política que trata esta lei tem por finalidade promover por meio de participação voluntária a direita do cidadão à educação fiscal e à conscientização acerca da fundação socioeconômica do tributo como principal instrumentação de viabilização política pública. Há discussão nas escolas das redes públicas e privadas, inclusive nas instituições de ensino superior, sobre a função social do tributo, dos direitos do consumidor e à qualidade e ao controle social do gasto público com ênfase no equilíbrio em receita de despesa pública com garantia da oferta de serviço público. Para fins do desporto do artigo 2º da nota fiscal mineira, 1. Distribuirá prêmios em dinheiro para os consumidores finais, pessoas físicas que se inscrevem na política de que trata a lei preencherem os requisitos estabelecidos no inciso do caputico 4. Para entidades de assistência social sem fins lucrativos situadas no Estado, preencher os requisitos estabelecidos para 3 observados dispostos nessa lei e regulamento. Regulamento estabelecerá as condições e os termos para identificação dos cadastros das entidades de assistência social na C10. Para participar da nota fiscal mineira, o consumidor final pessoa física deverá ter 18 anos ou mais, efetuar previamente seu cadastro na nota fiscal mineira pelo portal internet ou por meio de aplicativo de dispositivo móvel de sua escola com dados solicitados. A participação na nota fiscal mineira, inclusive o recebimento de prêmios em dinheiro, está condicionada à veracidade e à correção dos dados e das informações prestadas pelo consumidor final, pessoa física e ao cumprimento de aceitação das condições e a realização de procedimentos previstos nessa lei em regulamento e demais no ambientativo pertinente. É vedada a distribuição do prêmio em dinheiro pela nota fiscal mineira para consumidores finais, pessoas jurídicas e para seguintes consumidores finais, pessoas físicas, governador e vice-governador do Estado, secretário, secretária de Juntos, subsecretários, secretaria de Estado, titulares, seus respectivos adjuntos, os órgãos autónomos do Poder Executivo, presidentes, diretores, presidentes e diretores de empresas públicas e sociedades da economia mista pertencentes ao Estado, servidores públicos, prestadores de serviços contratados, estagiários e bolsistas que enteguem o núcleo de gestão da nossa fiscal, servidores públicos, prestadores de serviços contratados, estagiários e bolsistas, contraradores geral do Estado que atuarem como auditores independentes nas fases da homologação de cada etapa do sistema informatizado pertinente, nem como sorteios realizados. Na hipótese do parágrafo 4, sanada a regularidade pelo estabelecimento contribuinte e o consumidor final, pessoa física, terá direito aos bilhetes nos termos do prazo e condições previstas e regulamento. Após recebimento, processamento e tratamento dos dados constantes na nota fiscal e nota fiscal C, com indicação do CPF de consumidor final e pessoa física participando da nota fiscal mineira, gerará automática e eletronicamente bilhetes remunerados por intermédio dos quais o consumidor final ocorrerá em prêmios em dinheiro. Os contribuintes de ICMS e suas entidades representativas poderão realizar campanhas próprias de sorteio e prêmios em conjunto com a nota fiscal mineira nos termos e nas condições estabelecidas em regulamento, na hipótese de ocorrência de dolo, má-fé ou fraude utilizados para o recebimento do prêmio em dinheiro ou se da aplicação em desacordo com as condições previstas nesta lei ou regulamento, o beneficiário ficará sujeito à devolução do montante recebido a crescer de juros calculados segundo os critérios utilizados para recolhimento intempestivo dos tributos estaduais sem prejuízo das sanções de administrativas civis e penais o cadastro dos participantes a geração de bilhetes os sorteios e atribuição de prêmio ocorrerão a partir de 1º de janeiro de 2024 essa lei entra em vigor na data da sua publicação sobre a mesa proposta de emenda suprima-se o artigo 23 do projeto deputado sargento Rodrigues emenda 2 desse a seguinte redação do artigo 29 artigo 29 essa lei entra em vigor 30 dias após a data da sua publicação deputado sargento Rodrigues opino pela rejeição das emendas apresentadas em votação o parecer salvo as propostas de emendas as deputadas os deputados que eu aprovo o parecer salvo as propostas de emendas permaneça como se encontra os que desejam votar contra se manifesta está aprovado o parecer em votação as propostas de emenda que receberam opinião contrária ao relator as deputadas e os deputados que desejam aprovar a proposta de emenda permaneça como se encontra os que desejam rejeitar as propostas se manifesta de novo está rejeitado as propostas de emenda projeto de lei 3.456 2022 dispõe sobre a criação do programa estadual de incentivo aos produtores rurais atingido pelas chuvas e das outras providências autor deputado Tiago Cotto relator deputado João Magalhães em renda ao relator está em condições de emitir o parecer sim presidente a palavra o deputado João Magalhães parecer para o primeiro turno do projeto de lei 3.456 2022 de autoria deputado Tiago Cotto o projeto de lei em análise dispõe sobre a criação do programa estadual de incentivo aos produtores rurais atingidos pelas chuvas e das outras providências a proposição foi distribuída às comissões de condições de justiça de ecopecuária e agroindústria e de fiscalização financeira orçamentária nos termos do artigo 188 do regimento interno a comissão de condições de justiça em sua análise preliminar concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma subjetiva número 1 que apresentou em seguida a proposição foi examinada pela comissão de ecopecuária e a do indústria que opinou pela aprovação na forma subjetiva número 2 que apresentou vem agora a proposição a esta comissão para dar a receber parecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 7 a linha C e D do regimento interno nós parecesse o presidente ele não sofreu nenhuma alteração sobre o substituto do substituto número 2 já aprovado na comissão de agropecuária e indústria então diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.456 de 22 no primeiro turno na forma do substituto número 3 a seguir redigido e pela rejeição do substituto número 1 a seguir redigido e pela rejeição do substituto número 1 da comissão de construção e justiça e do substituto número 2 da comissão de agropecuária e agroindústria esse é o relatório senhor presidente indaga o relator sobre as emendas apresentadas o parecer a meta é 500 no plano parecer pela rejeição das emendas presidente obrigado em votação parecer salvo as propostas de emendas as deputadas e deputadas que aprovam o parecer salvo a proposta de emendas permaneça como se encontra está aprovado o parecer salvo a proposta de emenda em votação as propostas de emenda que receberam opinião contrária do relator as deputadas e os deputados que desejam aprovar as propostas de emenda permaneça como se encontra os que desejam rejeitar as propostas se manifestam estão rejeitadas votou contra viçosa de novo projeto de lei 875 2023 primeiro turno dispõe sob a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público de profissionais para o exercício das funções de magistério da administração pública direta autárquica e funcional fundacional do poder executivo e da outras providências autor governador Romeu Zeman relator deputado Zé Guilherme a proposição empígrafo de autoria do governador do estado de Espanha sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público de profissional para o exercício das funções de magistério da administração pública direta autárquica e fundacional do poder executivo e da outras providências em análise preliminar a comissão de constituição e justiça concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da matéria na forma apresentada na sequência a comissão de educação ciência e tecnologia opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número um de sua autoria a comissão de administração pública por sua vez opinou pela sua aprovação na forma apresentada pela comissão que antecedeu vem agora o projeto a esta comissão para dela receber aparecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 sétimo do regimento a proposição e análise dispõe sobre a contratação temporária de profissionais para atender a necessidade de excepcional interesse público nas funções de magistério da administração pública direta autárquica e fundacional do poder executivo em sua análise preliminar a comissão de constituição e justiça destacou que a temática se encontra inserida naquelas de iniciativa privada do governador do estado na medida em que se refere ao regramento e regime jurídico de uma categoria de agentes públicos os contratados temporários para atuar no âmbito da administração pública do poder executivo estadual ressaltou que o projeto dispõe sobre o assunto afeto a administração pública estadual tendo fundamento portanto na autonomia do estado conforme artigos 18 e 25 da constituição da república esclareceu ainda que a pertinência da proposição pode ser aferida pela justificação apresentada pelo governador do estado sobretudo em razão do vácuo normativo estabelecido pelo julgamento da ação de descumprimento do preceito fundamental número 915 o risco de prejuízo à continuidade à universalidade dos serviços públicos de educação assim manifestou-se pela juridicidade constitucionalidade legalizada do projeto de lei número de 175 2023 na forma originalmente apresentada a comissão de educação ciência e tecnologia contextualizou os fatos que levaram a elaboração da proposição com o propósito de aprofundar as discussões sobre o assunto realizou a audiência pública em 30 de 8 de 2023 em que foram discutidos os potenciais impactos no projeto de lei 875 de 2023 nesse contexto apresentou o substitutivo número 1 que altera a lei 23.750 e 23.12 de 2022 que já estabelece as diretrizes para contratações temporárias dentro do estado por entender que não convém avançar com uma nova legislação sobre o tema pois poderia gerar incertezas e tratamento desigual nos critérios de contratação temporária entre os servidores apontou que as modificações sugeridas no substitutivo conferiram mais transparência e segurança jurídica as regras para contratações temporárias na área de educação e garantiriam que fossem conduzidas de forma adequada a comissão de administração pública ressaltou o constante no artigo 37 da constituição da república o qual determina que a investidura em cargo de emprego público depende da aprovação prévia em concurso público inciso segundo e que as contratações por tempo determinado são restritas ao atendimento da necessidade temporária e de excepcional interesse público inciso 9 referendou as considerações da comissão que antecedou e considerou que o substitutivo número 1 apresentado pela comissão de educação ciência e tecnologia coaduna-se com os princípios da continuidade universalidade dos serviços públicos educacionais sendo meritório e oportuno do ponto de vista financeiro e orçamentário aspecto que compete a esta comissão analisar verificamos que a aprovação do projeto em tela não gera custos ao horário visto que a proposição pretende suprir cargos vagos necessários à continuidade da prestação de serviço público cuja autorização para a realização da despesa já foi dada pela lei que autorizou a criação é relevante mencionar que a secretaria de planejamento de gestão encaminhou a esta casa documento em que informa que não existe repercussão financeira e não existe óbvices nas vedações previstas no parágrafo 1 do artigo 22 da lei de responsabilidade fiscal uma vez que a definição de um novo marco legal para as contratações temporárias para funções de magistério não gera impacto nas despesas de pessoal destaque-se ainda que os limites e vedações impostas pela LRF deverão ser observados quando ocorrer os processos seletivos com fundamento da nova lei que delimitará as hipóteses de necessidade temporária e excepcional interesse público que geram a necessidade da contratação por tempo determinado de profissional para exercer funções de magistério bem como prazos máximos de duração dos contratos e o percentual máximo de contratados em relação aos cargos de magistério previstos em lei em cada órgão ou entidade e por fim afirma que considerando as premissas supracitadas as medidas previstas no PL 875 2023 não afetarão as metas de resultados fiscais e possui compatibilidade com a lei orçamentária anual a lei de diretria orçamentária e o plano plurianual assim opinamos pela aprovação do substitutivo número 1 por aprimorar a proposição conclusão em face do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 875 2023 em primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela comissão de educação ciência e tecnologia sobre a mesa proposta de emenda número 1 desse a seguinte redação artigo 14 artigo 14 esta lei entrevigou 30 dias após a data da sua publicação deputado autor deputado sargento rodrigues opino pela rejeição da emenda apresentada em discussão parecer peço o riso presidente a palavra deputada beatriz serqueira presidente bom dia bom dia aos colegas da comissão de fiscalização financeira orçamentária deixa eu dar um bom dia especial aos profissionais da educação que acompanham os trabalhos aqui desde as 9 horas da manhã também os servidores do judiciário sejam os mig muito organizado e mobilizado presente também polícia penal presente todos os dias que tem regime de recuperação fiscal fiscal na pauta sim de saúde presente também acompanhando os trabalhos eu acho que eu vi todo mundo que está aqui fazendo o debate acompanhando e fazendo obstrução ao regime de recuperação fiscal nesta reunião da comissão de fiscalização financeira orçamentária eu a acompanho exatamente em função do projeto de lei 875 de 2023 de autoria do governador do estado que vai estabelecer as regras para a contratação temporária para as funções de magistério tanto da educação básica quanto da UENG e da Unimontes nova legislação ela é necessária porque já foi declarada a forma de contratação que o estado pratica foi declarada inconstitucional pelo STF com uma modulação determinando um prazo e o prazo do estado vence no início do próximo ano então é uma legislação necessária e o que nós fizemos na comissão de educação ciência e tecnologia foi um processo participativo audiência pública o governo do estado inclusive estabeleceu reuniões com os sindicatos após essa audiência na comissão e fizemos um parecer que foi disponibilizado de modo até uma avaliação também mais coletiva lá na comissão de educação ciência e tecnologia o que nós buscamos foi proteger as pessoas que já estão numa situação muito precária porque o contrato temporário é por si uma situação precária servidores não têm acesso a carreira promoção progressão férias premio nada disso adverb nada disso uma situação instável então hoje você está trabalhando amanhã no caso de educação básica conforme for a contagem de alunos você perde você perde o emprego assim exatamente assim do jeito que eu estou dizendo com a facilidade com que eu estou descrevendo e nós precisamos zelar por esses profissionais eles dedicam a vida dedicam a sua saúde porque as funções de magistério elas têm um redutor na aposentadoria pelo reconhecimento do adoecimento da profissão e nós estamos cada vez mais adoecidos quem está na escola então é preciso no mínimo dar um nível de proteção a esses profissionais e foi o que o projeto de lei o que o parecer de minha autoria aprovado pela comissão de educação buscou garantir a necessidade de uma legislação mas a proteção a mais de 100 mil nós estamos falando de mais de 100 mil profissionais que são contratados temporariamente então eu quero agradecer ao presidente da comissão de fiscalização financeira orçamentária deputado Zé Guilherme que assumiu o compromisso de manter o parecer que nós construímos na comissão de educação e é o que está sendo apresentado agora ele também assumiu esse compromisso junto ao Sindicato que teve reunião o deputado recebeu o Sindicato e acho que foi um gesto importante uma ação importante então eu quero registrar a importância desse parecer é a última comissão de mérito e agora o projeto fica pronto para votação em plenário o governo já havia nos dito da necessidade de votação deste projeto esse ano ao qual eu disse ao governo que não há da minha parte nenhuma obstrução pelo contrário eu sei da importância da votação desse projeto e por isso nós nos dedicamos muito a ele no início do semestre então quero agradecer eu só posso falar nesse momento que eu não estou compondo o quórum da comissão então eu não voto nesse momento aqui na comissão mas queria deixar o meu posicionamento trazendo aí o conteúdo e trazendo o trabalho que foi desenvolvido numa das comissões de mérito que foi a comissão de educação ciência e tecnologia então presidente muito obrigada se eu pudesse pedir pedir algo aqui na comissão nesse momento eu pediria o voto favorável aos colegas deputados para a aprovação deste parecer obrigada presidente para discutir presidente senhor presidente para discutir presidente senhor presidente pela ordem para discutir eu gostaria de fazer um apelo ao deputado sargento Rodrigues o presidente pretende levar essa matéria a votação em plenário amanhã em primeiro turno e caso essa matéria não seja aprovada esse ano nós vamos ter dificuldade no próximo ano com as contratações temporárias no magistério essa matéria já está madura o parecer tem emenda minha lá também o parecer aprovado aqui na comissão de fiscalização financeira orçamentária é o mesmo que foi aprovado na comissão de educação na comissão de administração pública e foi agora referendado pelo relator Zé Guilherme então faça um apelo e vossa excelência terá prazo para discutir em plenário ou em segundo turno uma vez que provavelmente na semana que vem nós vamos encerrar será a última sessão com o pedido de vista infelizmente vai atropelar a próxima semana e não teremos prazo para votar em dois turnos então faço sem apelo vossa excelência como pessoa compreensiva vai entender o nosso apelo obrigado seu presidente presidente pela ordem com a palavra o deputado sargento Rodrigues presidente é muito bom que vossa excelência saiba o meu posicionamento e os demais colegas deputados saibam parabenizar aqui a resistência e a luta dos nossos servidores parabéns mais uma vez vocês são dignos do nosso respeito e admiração porque estão aqui conosco na mesma trincheira daqui a pouco será aberto a comissão de fiscalização para apreciar o 202 que trata do regime e lá nós temos novas batalhas mas eu queria aqui presidente trazer aqui de público uma informação muito importante para vossa excelência nesse projeto esse projeto de lei ele altera a lei 23.750 de 2020 durante a tramitação do projeto presidente eu fui relator dessa matéria na comissão de segurança pública e lá nós discutimos presidente sobre a questão das OSCIPs e de forma muito especial quando adentrou no campo da segurança pública o atual governo insiste em privatizar setores que jamais poderiam ser privatizados no setor sócio-educativo presidente no setor sócio-educativo nós temos um determinado instituto chamado Instituto Elo que cada vez mais vem ocupando funções típicas do Estado típicas de polícia de quem detém poder de polícia e isso presidente eu pediria aqui a consultoria enquanto eu falo para poder imprimir todo o artigo 22 da lei 23.750 esse artigo 22 presidente foi fruto enquanto relator mais uma vez de um acordo com o governo do Estado estavam presentes naquele acordo e foram até o meu gabinete a doutora Daniela Baracho que ali se encontra assessorando o governo o doutor Sabino assessorando o governo e o doutor Samir secretário de junho foram lá para o nosso gabinete foram deputados mas seis meses para o Estado romper com essas oscipes é muito pouco nos deu um pouco mais de prazo porque inicialmente começamos com seis meses presidente por isso que é muito bom vossa excelência entender a minha posição nessa matéria era seis meses para que não houvesse mais a transferência da função e retirasse a OSCIP chamado hoje a principal dela Instituto El que até hoje eu não sei quem são as pessoas que estão por trás desse instituto mas que ainda eu vou descobrir quem são realmente as verdadeiras pessoas que estão lá o que que esse instituto vem fazendo presidente esse instituto vem fazendo ocupando funções dos agentes de segurança socioeducativo típicas dos servidores de Estado eles passaram a dar busca nos menores na hora que chega coisa que não pode que é só quem tem poder de polícia fazer escolta conduzir viaturas do socioeducativo dar busca nos alojamentos da busca nas pessoas que chegam no pai na mãe que chega para visitar os menores infratores que estão ali cumprindo medida no centro socioeducativo então passaram a ocupar um papel que não é deles presidente e aqui presidente ressalto o artigo 22 dessa matéria da lei é vedada a adoção do modelo de cogestão terceirização ou instrumento semelhante nas atividades fins das unidades de internação do sistema socioeducativo então é vedada a cogestão a parceria com o instituto elo com o setor privado para primeiro para fins dos dispostos nesse artigo entende-se por cogestão terceirização instrumento semelhante a celebração de parceria entre a administração pública e entidades de interesse público sem fins lucrativos OSCIP OS Instituto Elo parágrafo segundo a vedação e o presidente o que que está o x da questão do modelo de cogestão de que trata o cáptico entrará em vigor 24 meses contados da data de publicação dessa lei ou seja a vedação entraria em vigor em dezembro de 2022 nós negociamos está ali a assessora ela estava lá ela foi partícipe doutor sabina mesma coisa e eu doutor samir ah deputado seis meses é pouco então um ano não um ano também não dá deputado porque não dá nem para fazer o processo seletivo simplificado coloca dois anos aí o bobão aqui agindo de boa fé é o bobão agindo de boa fé presidente então está tudo bem vamos colocar os 24 meses o que o governo faz depois de um acordo presidente celebrado votou o governo vai lá e entra com a liminar pedindo a suspensão do artigo do poder judiciário porque o governo não preparou para cumprir não desejava cumprir não desejava tirar o instituto era o que a gente não sabe quem está por trás foi lá e suspendeu exatamente o prazo está aqui presidente ó artigo 22 capítulo seus parámetros teve sua eficácia suspensa em virtude da liminar depois de acordo presidente como é que a gente faz a gente faz um acordo com o governo lembra que eu disse para a vossa excelência eu faço um acordo com o vossa excelência agora com o governo fica difícil se o governo ligar para mim e falar Rodrigo vamos fazer um acordo aqui é acordo o Zema assinou uma ata com três parcelas para segurança pagou uma deu calote em duas veio a reeleição ele foi lá na associação dos oficiais em setembro de 2022 eu falo não o servidor já exibi esse vídeo aqui ó dezenas de vezes servidor não pode ficar três, quatro, cinco, seis anos não é assim lá no legislativo não tem inflação no judiciário no ministério ponto tribunal de contas por que que vai? não eu assumo o compromisso nós vamos fazer cadê a revisão? aí não tem então presidente eu entendo a posição do deputado João Magalhães agora eu posso fazer o acordo presidente eu apresentei inclusive emenda em plenário o que vai fazer o projeto voltar e eu estou explicando o motivo com a emenda eu estou dando mais um ano de prazo presidente mais um ano de prazo já que dois não foi possível com mais um desse ano três vossa excelência pegar o projeto vossa excelência vai ver que a lei é de 2020 lei 23 750 dois anos passaram 2022 o governo entra com a ação retira tungou o artigo 22 que trata exatamente do sócio educativo não estou mexendo com educação não não estou mexendo com outro setor não o artigo disso respeito só com a gestão do sócio educativo para deixar isso claro eu faço um acordo presidente vossa excelência é relator excelência é relator a gente pode é eu posso pedir vista ao final vossa excelência dá mais um ano de prazo para o governo justo mais um ano e o prazo vai para 2024 uma nova redação porque se atacar se botar igualzinho está aqui a justiça vai falar que já está suspenso então essa é a proposta sabe por que deputado joelma galhares além do pedido de vista ser mantido aqui porque eu vou manter o pedido de vista se a gente não vier para o acordo eu ainda tenho uma emenda lá apresentada nesses termos dando mais prazo para o governo o governo precisa cumprir será que eu estou pedindo muito deputado José Guilherme para o governo cumprir o que ele fez não estou pedindo muito então em face disso presidente eu peço vossa excelência suspenda por dois minutos para o entendimento está suspensa a reunião informação para que eu pudesse tirar o pedido de vista o projeto ser votado a emenda está em plenário ao encerrar a discussão em plenário o projeto volta a essa casa então o que eu estou pedindo João Magalhães tudo bem eu até negocio o deputado João Magalhães tranquilamente o governo já teve três anos então em dezembro de 2023 três anos de prazo agenda mais um ano passa 2024 porque assim a gente chega no acordo eu retiro o pedido de vista o projeto é votado agora e chega amanhã já para plenário havendo o acordo a emenda está lá se houver o acordo deputado João Magalhães não tem problema a gente evita até a emenda mas desde que o acordo seja cumprido vossa excelência deputado João Magalhães eu confio como confiei aqui no deputado Zé Guilherme como confiei no deputado Roberto Andrade nos acordos que foram feitos aqui mas que o governo descumpriu lá como foi o caso da promoção por tempos civis dos cabos soldados Roberto Andrade era líder de governo Zé Guilherme ali do bloco o acordo foi feito o governo até hoje não cumpriu o acordo então nos parlamentares aqui eu acredito então presidente conforme aí a sugestão e a solicitação dada pelo líder de governo deputado João Magalhães eu vou retirar o pedido de vista vou votar favoravelmente ao projeto mas eu espero que o deputado João Magalhães nos ajude porque esse essa liminar foi a contramão de um acordo o governo não poderia ter feito isso presidente não podemos entregar o menor infrator na mão do setor privado porque menor infrator não é mercadoria menor infrator não é mercadoria tem que estar sob a tutela sob a guarda de agentes públicos e não de gente que está querendo ganhar lucro com cada menor infrator ó lucro lucro então em face disso presidente eu peço a vossa excelência que retire o pedido de vista obrigado deputado Sardino Rodrigues indaga os membros se estão de acordo com a retirada do pedido de vista uma vez que a vista é comum aos membros todos de acordo então está retirada a vista encerra-se a discussão em votação o parecer salvo emenda estou retirando a emenda presidente está retirada a emenda em votação o parecer os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado o parecer projeto de lei 908 2023 primeiro turno acrescenta o artigo 5º a lei 22.549 de 30 de junho de 2017 que institui o plano de regularização de créditos tributários altera as leis 6.763 de 26 de dezembro de 1975 14.666 de 6 de agosto de 2003 número 14.937 23 de dezembro de 2023 14.951 de 29 de dezembro de 2003 15.279 de 20 de julho de 2004 19.961 de 27 de dezembro de 2011 e 21.06 de 20 de dezembro de 2013 e número 21.735 de 3 de agosto de 2015 da outras providências de autoria do deputado de autoria do deputado João Magalhães a proposição em epígrafo acrescenta o artigo 5º a lei 22.549 de 30 de junho de 2017 que institui o plano de regularização de créditos tributários altera as leis 6.763 de 26 de dezembro de 1975 14.699 de 6 de agosto de 2003 14.937 de 23 de dezembro de 2003 14.941 de 29 de dezembro de 2003 15.273 de 29 de julho de 2004 19.971 de 27 de dezembro de 2011 21.016 de 20 de dezembro de 2003 e 21.735 de 3 de agosto de 2015 da Outras Providências publicado no Diário Legislativo em 6 de 7 de 23 o projeto foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça de Fiscalização Financeira e Orçamentária preliminamente a Comissão de Constituição e Justiça concluiu por sua constitucionalidade legalidade juridicidade da emenda número 1 que apresentou cabe agora a esta comissão emitir parecer sobre os aspectos orçamentários e financeiros da matéria nos termos do artigo 188 combinado 2 do Regimento Interno em face do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 908 de 2023 de primeiro turno na forma substitutiva número 1 apresentada a seguir pela rejeição da emenda número 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça substitutiva número 1 institui o plano de regularização do Estado de Minas Gerais fica instituído o plano de regularização do Estado de Minas Gerais com incentivos reduções especiais para a quitação de créditos tributários do Estado nos termos dessa lei as reduções que se refere ao artigo 3 não acumulam como quaisquer outras concedidas para o pagamento de tributo ou de penalidades inclusivas com benefícios de que trata a lei 15.273 de 29 de julho de 2004 e lei 16.318 de 11 de agosto de 2006 lei 22.549 de 30 de julho de 2017 e lei 22.944 de 5 de janeiro de 2018 a exceção da redução prevista no artigo 3 da lei 6.763 o artigo o disposto desse artigo não autoriza restituição ou compensação de quantias pagas não autoriza a realização de cálculo de parcelas tomando por base os dados econômicos financeiros ou fiscais do contribuinte aderente não autoriza o levantamento pelo contribuinte ou pelo interessado de importância depositada em juízo quando houver decisão transitada em julgada e a favor do estado não implica não aplica os débitos regularmente declarados pelo contribuinte obstante pelo regime especial unificado de arrecadação e contribuições devido pelas microempresas empresas de pequeno porte simples nacional instituído pela lei complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 os benefícios fiscais previstos nesse artigo ficam condicionados ao pagamento de crédito tributário à vista do parcelado exclusivamente em moeda corrente sendo dada a utilização vedada a utilização de precatórios de qualquer título sala de comissões 2023 emenda número 1 apresentada desse a redação sim está retirada as emendas pelo autor deputado sargento Rodrigues só para deixar registrado com a palavra sargento Rodrigues retira as emendas o rapaz desligou o som aqui do microfone tá bom as emendas foram retiradas em discussão aparecer encerra-se a discussão em votação aparecer os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram está aprovado o parecer cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presidência dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião determina a laboratura data e encerra os trabalhos amém amém ticent amém troquinha amaya Obrigado.